Aqui está a nossa mamãezinha Todos nós nos reunimos, né? Para dar a airfryer e vovó Eu acho que eu não gostei muito dela Ela nem sabe o que é Abre, tia, para ela ver Vovó, nem sei o que é isso Abre para ela ver o que é, gente Ai, eu não vivo mais sem airfryer, gente Até descongelo Não, até para descongelar eu descongelo Olha, de vovó tem uma grelha A carinha dela, gente Ela nem sabe o que é Bota aqui para a gente ver Gente, aqui é a gritaria mesmo Olha que linda Olha, gente, coisa linda E é isso Vou mostrar a vocês o churrasco, gente Hoje eu nem gravei aqui, gente Já estamos quase indo embora O que é o povo comendo Olha aqui, mãe O que é O banquinho de vovó quebrou Esse banquinho é tão antigo Oi, meu amor Se você quiser para você, pode me chamar? Olha lá, olha lá Olha lá, vai cortar Olha lá, está cortando Deixa eu ver aqui Mostrar a carne a vocês O meu tio tio Mostrar a carne Meu Deus, na hora de mostrar Ele tomou a carne A calé Olha que coisa linda Gente, já comemos tantos Agora estão só Eu recebi uma Mas o cara comprimou as duas Deixa eu pegar um box Ai, filhote, ó Bota aqui no pão Tem limpo isso aí ainda? Meninas, nem filmei nada para vocês Não filmei eu chegando na casa de vovó Quando a gente vem, né? A gente se reúne e é uma farra Conversa, dá risada, brinca E, gente, eu gosto de sempre filmar chegando Mas esse ano não deu nem para filmar Vamos lá tirar Ih, que ruceira, peraí Estamos aqui jogado no chão, gente, ó Jogado no chão Né, Grace? Aqui, em qualquer lugar, a gente se joga, né? Com certeza Tendo como sentar, maravilha O que importa é a gente estar com a vovózinha Reunida com ela E é tanto, gente, meninas Ó, todo lugar A gente tem neto Neto, virgineto Filho E é isso, tá, gente? Em casa eu falo mais com vocês Daqui a pouco eu vou ir para casa Hoje tem um pouco do dia das mães, né? E é isso Eu falei, gente, a minha tia Mário, você não está filmando Porque elas gostam que eu filme Mas hoje... Não ganho filmei, gente A gente tem que dar um processo E vai para onde essa coisa linda? Quebraram o banco Quebraram o banco É Ah, tadinha Esse banquinho acompanha ela muito bom Bolinha de fogo Jogou, você quer dizer Eu não mato Deve ter O que que bolinha de fogo? Calma aí, gente Tô voltando Meu dia das mães Com minha vovozinha E minha família Only one thing matters In this life Will you make it To the other side And do you believe In bridges Well, I know Where you are And I see Where you're coming from Cause I've been There myself Put my faith In a man May God I know Where you are Have you ever seen True love? Do you know What it's made of Where it came from Could it be The world That's left you blind And every day You're passing Alguns momentos depois I know I know I know 过 Pois eu pertenço a ti, eu perdi, eu perdi Você merece muito mais que flores, joias e bombas Você merece amor, as estrelas flui só, você tem o amor De me amar com todo esse amor, se preocupa, sabe como eu sou Dá de mim, dá alegria ou não Seu abraço é o calor que merece viver Seu sacerdas me levaram no caminho certo Sua força sempre me encorajou Perdi, você sempre acreditou Eu não vou acertar Nunca vou cair Eu não vou acertar Você não vai Você não vai Você não vai Todo dia é seu dia Se eu pudesse eu te daria Um caminhão de flores Todas as flores eu não tenho Eu não vou acertar Todo dia é seu dia Se eu pudesse eu recebi Em todos os lugares Pra todos olharem Eu não vou te amar God gave me you for the days of doubt For when I think I've lost my way There are no words enough to say it's true God gave me you God gave me you Boa noite menina Ai gente, hoje é segunda-feira Como vocês viram no início do vídeo Quase não gravei nada do Dia das Mães, né gente? Foi pra casa da minha avó Quis curtir mais eles lá Minha tia que fez de Cabo Frio E gente, na realidade Ano passado eu gravei pra vocês Esse ano, gente Sei lá Eu tava bem, sabe? Saudosa mesmo Não quis gravar pra vocês, tá? Assim, não... Peguei celular pra gravar Gravei só um pouco aí Mas... Tá bom, gente? E agora é segunda-feira, gente Chegamos ontem, né? Só deu tempo Foi domingo, né? Só deu tempo Chegar em casa Arrer as coisas Guardar as coisas Deixa as bolsas Toma banho E volta Ir pra igreja Aí teve o culto das mães Que foi maravilhoso Emocionante demais E... Hoje acordou, gente A casa de Pernambuá Mas por aqui, gente Já tá de noite Mara você não gravou pra gente Gente... A casa tava tão bagunçada Assim... Tanta desorganização Que nem tempo hoje eu tive Pra gravar pra vocês Mas, gente Agora tá de noite Tá? Café as crianças A minha café A chaleira elétrica Vai começar a fazer barulho Que eu tô passando café E aí, gente Eu fiquei Na função Ó... Por aqui essas loucinhas Estão todas limpas Mas aqui tá tudo arrumadinho Só essa toalha Que a Itupo colocou aqui Mas, graças a Deus, gente Como tava Não tá mais Ó... Roupa Já é a segunda levada de roupa Segunda varal de roupa Que eu já coloco Ó... Essa aqui tá bem molhada Aqui eu coloquei os cedos Já secou É... Então, gente Hoje foi um dia abençoado Muito corrido Muito, 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 muito E na hora meus armários abertos Vou fechar É... Cá pra dentro também Já arrumei tudo, tudo Banheiro Tá assim, gente Também, ó... Tá mais ou menos Mas tá cheirosinho Limpei Joguei água sanitária E é isso Tá pra cá Tá aí, Tô Lucas Tomando um cafezinho dele Da tarde, mamãe Acabei de se vir da padaria agora Aqui tá o Iago Dá tchau Iago com o primo Dá tchau, Hug Primo Vitor Hugo Iago tá se arrumando Pra ir pro futebol Então, gente Eu já organizei a casa Mas isso não tá organizado Isso não tá bagunçado, gente Terminei de organizar a casa Gente, era duas horas da tarde Agora são cinco horas Já teve movimentação O banheiro já tem coisa fora do lugar E ela acabou de tomar banho A minha cafeteira acabou de ligar E ela acabou de tomar banho Pra ir pro treino E Toluca já tomou banho nele O sofá lá Já tá bagunçado Já tem brinquedos para errada É casa, é vida Mas, gente Deixa eu Concluir tudo Eu tô indo por supermercado, né? Como vocês sabem A gente faz a comprinha de reposição Mais sábado E, gente, tem bastante tempo Que eu não vou lá Num... Num atacadão Não é atacadão É o Ajito É o Barcelo Atacadistas, né? Que é onde a gente faz a compra do mês Mas hoje não é a compra do mês, né? E a gente tem comprado aqui perto mesmo, gente Que é o supermercado Abrir um supermercado E tá com os precinhos bonzinhos Tem que aproveitar Mas aí, hoje, gente A gente vai lá No Barcelos Tá? Que a gente tá precisando De bastante coisinhas E... Música 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 Menina, já peguei algumas coisinhas, ó Não tô nem gravando pra vocês Porque parece... Mas é toda vez falar a mesma coisa, gente Aqui eles são animados Bota música direto Então, dá direito atrás Pra quem não sabe Qualquer música que vai aqui no canal Sendo de algum cantor De alguma banda Dá direitos autorais E aí, gente Eu não recebo pelo vídeo Tá bom? E me dá maior dor de cabeça Pra não conseguir tirar do vídeo Tá? Então... É... Não vou gravar aqui dentro pra vocês, ó Já peguei algumas coisas A maioria Agora a gente tá aqui na parte do... Refrigerado, né? Das carnes e tal Vou pegar aí o orgulho lá, ó O Thiago tá ali Escolhendo uma carne ali, ó E é isso, gente Em casa eu mostro mais vocês Tá bom? Pra não dar direitos autorais aí Até daqui a pouco Música 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 Seria só um morango, mas não tem não Deve o que? Dois? Música Meninas, graças a Deus, gente É... Cheguei Do nada, gente Graças a Deus, não falo o que Glória a Deus, gente Acabei de chegar em casa É porque na hora que eu comecei a falar com vocês Apareceu uma mensagem aqui da escola de Heitor Lucas Mas eu já sei o que que é Conselho de classe Que vai ter amanhã Gente... É... Cheguei em casa Agora eu vou mostrar vocês as coisinhas que a gente trouxe E vou correr com a lanche Inclusive eu já vou até Abrir já os hambúrgueres Eu falei com vocês, gente Vou fazer hambúrguer hoje Meu irmão também tá dormindo aqui em casa hoje Caleb Meu irmão Caleb Tá dormindo aqui em casa Quando meu irmão tá aqui em casa Você já sabe que é Caleb, né, gente? Quem fica mais aqui é Caleb Samuel Ele... Caleb não mora aqui Então ele vem mais aqui Samuel já mora por aqui Mas enquanto a gente se vê, sabe, gente? Meu irmão Caleb Meu irmão Samuel Trabalha, faz faculdade Faz... Vai cair, menino! E aí, gente, quase a gente não se vê Mas domingo ele veio aqui Me buscou É... Eu fui pra casa da minha avó com ele Mas aí, gente, resumindo Eu vou fazer aqui a... Vou mostrar vocês rapidinho Pra começar a fazer o lanche Tá bom? Vou mostrar o que a gente comprou Pra reposição da semana Pra fazer o lanche deles Que eles estão tudo varados de forno Então, meninas Vou gravar aqui as coisinhas Que a gente trouxe Que a graça de Deus Gente, olha A gente tá precisando de bastante coisinhas Então, né? Deus abençoe A gente trouxe Ó, comprei esse biscoitinho Que as crianças levam pra escola Que é de... Salgadinho, né? De milho Peguei um detergente Peguei um creme Né? Um Scala É... Maria... Ih, Maria, eu nem abri Abre, Maria Que rufo estambulho Ah... Tirou o fresh Agora sim Agora vem cheinho Ó... É... Realmente, Maria Realmente Ela falou Mãe, vê se você olha Mas eu não olhei não Esqueci de novo É... Aqui peguei um leite só Tem leite ali ainda Shampoo Ela já falou que é errado Não é esse aqui Que esse aqui é fedido Mas, gente Porque... Não... Eu sei que não é o mesmo Mas vê se não parece, ó Aqui é 12 em 1 Esse aqui é o que ela quer Com ácido e arurônico Só que esse aqui não tinha Eu procurei Esse aqui Assim... É... Bem parecida, né Jéssica, tá, tá, tá Vou levar Mas não é Desenegra bem fedido Mas você vai se concentrar com esse Vai, em nome de Jesus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, peguei esse suquinho Deixa eu abrir um sapato aqui de novo De novo não Sai fora Ó, gente, ó Três suquinho Três suco É... Milho Óleo Papel higiênico E aqui alface, gente Achei um alface bonita hoje Graças a Deus Ai, pra cá Pegamos duas bandejas Desse iogurte também Já viram que dois Já foram embora, né Ai, aqui peguei um Azeitona É... Laranja Suco de laranja Aí, ó Eu sempre compro É... O... Ai, Jesus Gente, é a mente mesmo Que eu sei que eu tenho que fazer Muita coisa já ainda Eu tô assim Meia lerda Um hambúrguer Aí a gente sempre pega Pega do Texa, né Que é uma delícia, gente Meu Deus O hambúrguer do Texa É uma delícia Só, gente, que eu peguei esse aqui Pra poder experimentar Da perdigão Diz que é hambúrguer sabor defumado Vamos ver se é gostoso Mas o Texa é maravilhoso Aí peguei dessa perdigão Pra ver se é bom Aí aqui pegamos salsicha também Compramos salsicha E... Asinha, né Coxinha da asa, no caso Olha só Ah, Mari, não é fedido não, Mariá Deixa eu cheirar Tem um cheirinho de... Não, mas fedido não é Um cheirinho de azedo Não é assim... Ah, que cheiro delicioso Mas fedido não é É... Vou voltar aqui com Mariá E as polêmicas dela aqui com o creme Ó, gente, ó É... Peguei queijo, mussarela Vou ralar daqui a pouco A gente vai fazer o hambúrguer Vou ralar É... Presunto Aqui, macarrão Molho de tomate Ó, mini comprinha, gente É... Miojo, né Missinho, lime, né E aqui, gente Peguei bolo de chocolate Ana Clara vem amanhã, Mariá Aí vai pra casa do seu tio Depois vai vir cá a tarde um pouquinho Aí ela... Ana Clara é a minha sobrinha, gente É a primeira filha de Caleb Do primeiro casamento dele Tio Caleb vai pra casa da minha avó Vai pra casa da minha avó Ó, vai de manhã pra casa da minha avó Caleb não trabalha amanhã, não Depois de conversa Aí ela falou Tia, quando eu for aí Ela fica ver meus vídeos Beijo, meu amor Titi te ama Ana Clara É... Ela fala assim Tia, quando eu for aí Tia, eu quero Porque ela mora em outra cidade, gente Ela mora bem longe daqui É... Vai vir a tarde É... Ela foi e falou assim Tia, quando eu for aí Eu quero que você faz bolo de chocolate Então eu já comprei a massa De bolo de chocolate Ela vê pelos vídeos, gente E... Creme de leite E leite condensado Pra fazer o bolo, né Cobertura Eu ia comprar o... Granulado Esqueci Poxa vida É... Compramos açúcar Chocolatado Pó de café Feijão Arroz Arroz Alho Cebola E calabresa Vou botar no hambúrguer, né E... Amaciante Achei, gente Meu amaciante Glória a Deus Não fico sem E água sanitária Tá, gente? Então isso tudo... Gente, se não me engano Ai, meninas Não sei o valor Mas eu acho que foi... Trezentos e... Pessoal que entrou em desespero Foi pro supermercado Pra comprar arroz Agora acabei de olhar aqui Eu vi que esqueci também O papel... Papel toalha É... E aí, gente O que aconteceu? A... A... O arroz diminuiu, né É... Assim... A quantidade de arroz No supermercado Acabou diminuindo E, gente Consequências Agora hoje nós chegamos lá Tem arroz Tá? Quem estiver me assistindo Tem arroz no supermercado, tá, gente? Tá bem abastecido de arroz Eu ia gravar essa parte Pra vocês Mas... A correria, gente Esqueci Mas tem arroz, tá, gente? É... Só que deu uma subidinha Mas foi coisa pouca Tipo o CP mesmo O CP a gente costuma Comprar ele por... É... Trinta... Trinta e pouco Hoje tava trinta e três Vinte e oito, vinte e nove Foi pra trinta e três Entendeu? Tipo o Canac O Canac Que eu sou acostumada a comprar A gente comprou vinte e cinco Vinte e seis Hoje não tinha Mas se tivesse Pode ver que já tava trinta, entendeu? Mas foi coisa pouca Tá? Que... Isso que eu tô falando, gente Ai, Mara, você tá... Gente, eu tô falando do... Do tipo de arroz que eu compro, tá? O Tio João tá super caro Tá quarenta e pouco Tem arroz lá de cinquenta e pouco Tá? Eu tô falando do tipo de arroz que eu como Tá? Porque a gente entrou um desespero É... E aí, gente A gente fica desesperada Acaba comprando Igual algumas pessoas da minha família Também compraram Foi meu irmão Samuel O meu irmão falou E por quê, gente? Por causa da chuva, né? No Rio Grande do Sul Realmente Eu não sei se é setenta por cento Da plantação do arroz É no Rio Grande do Sul Me corrija aí Se for setenta, cinquenta, tá, gente? Eu falo aqui Não quer dizer que cem por cento de nada Que eu falo, tá, gente? Eu tô falando... Pelo que eu ouvi Eu não tenho certeza de nada, tá bom? É... Não pega tudo que eu falo Como afirmação, não Você pode vir aqui Não, Mara, é cinquenta por cento Porque, entendeu? Eu só vim aqui educadamente Conversar com o Maroca, tá? Porque, gente, ninguém Sabendo ninguém É perfeito, não, tá bom? Às vezes a pessoa entra Aqui no comentário Pega um comentário Pega uma palavra Que eu falo aqui Distorce E vem com, sabe? Com grosseria Do nada, nada demais, gente, tá bom? Então é isso A situação aqui do arroz Está desse jeito Óleo, Mara O óleo continua o mesmo valor Tá, gente? Aqui eu compro sóia Eu compro óleo Óleo direcionado Óleo simples, normal, comum Eu compro ele por esse valor Hoje estava Ih, caiu o quê? Hoje estava cinco e oitenta Tá bom? Então não subiu Tá bom, gente? Tem lugar que já subiu Tá? Então é isso Deixa eu fazer meu lanchinho Daqui a pouco eu volto falar com vocês Ei, esqueci de orar Mara Mara Esqueci de orar, gente Meu Deus do céu Vamos orar, gente Não podemos, não Esqueci a oração Nesse momento Muitos estão precisando Do que a gente tem A nossa mesa Estão necessitando Né? Que o Senhor nunca deixa faltar Nem a mim Nem a ninguém, Senhor Neste momento Pai, como eu sempre falo A fome é coisa muito triste Meu Pai Qual triste é, Senhor Jesus? Um filho pedir um pão, meu Deus E não ter O pai não ter pra dar A mãe não ter A avó não ter A tia não ter Pra dar, Jesus Então, Senhor Vem, Senhor Jesus Colocar o pão de cada dia Na mesa de cada um, Pai Se hoje não tem a carne vermelha O Senhor Jesus dá o ovo O Senhor dá o frango O Senhor Jesus dá a carne de hambúrguer O Senhor Jesus dá a linguiça, Pai Senhor, mas não deixa faltar nada, Senhor Na mesa do nosso próximo, Pai Hoje eu tenho alimentação pra mim Pra meu filho Pra meus filhos Pra minha família, Senhor Mas eu penso sim, Pai Naqueles que não tem E eu rogo a Ti, Pai Se eu venha entrar nos lares Nessa noite, Senhor Vem, Senhor Em todas as cidades O Rio Grande do Sul Mas em todas as cidades Que esteja precisando Do Teu sustento Da Tua proteção Do Teu proveio Em nome de Jesus Eu determino, Pai Chuvas de bênçãos Sobre todos os lares Nessa noite É que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus A... Bem... Gente, eu acho que ficou tremendo A imagem que eu fiquei com a mão assim Agora que eu fui perceber, ó Tá vendo? À medida que eu faço assim Eu me empolguei aqui na oração Vamos lá, gente Vamos fazer o lanche Meninas A... As crianças estavam com tanta fome Que eu tinha que fazer logo o lanche Fui logo dando ele Gente, eu nem mostrei vocês Nem filmei, gente O lanche pra vocês Mas vocês são acostumados a ver Eu sempre coloco aqui, né O hambúrguer que eu faço caseiro Eu botei calabresa Coloquei Ovo Salada E aí, gente Eles já não acharam Todos eles E olha, gente Como sempre, né Fiz aqui uma... Uma berinjela Pra mim Deixa eu mostrar pra vocês Ó... Fiz uma berinjela Com... É... Empanada Saladinha de tomate E aqui, gente Esse ovo aqui Eu joguei um queijinho por dentro Olha, gente Que delícia Só... Nem arroz eu coloquei, não Agora eu vou jantar Com uma... Com uma caneca cheia d'água fresquinha E agora eu vou jantar, tá, meninas? Ó... Já juntei a louça ali Pra mim lavar daqui a pouco Eu vou dormir hoje Hoje eu vou vencer a louça Nome de Jesus Aqui eu tô fazendo chazinho de... Gente, eu e Heitor Eu e Heitor Lucas Tomamos uma semana tomando chazinho de Heitor Porque ele tá gripado E eu, gente Porque... Deu vontade de tomar um chazinho, gente E eu tô há uma semana tomando chá de gengibre com alho E, gente A gripe de Heitor Lucas deu uma melhora E, meu Deus Posso dizer que ele tá curado, gente Da alergia que ele tava A gripe que ele tava E aí eu tô fazendo chazinho Porque domingo, ontem Foi dia do lixo, praticamente Quer dizer Eu não esqueci, gente Viajei por causa da minha avó Voltei E acho que esse mesmo vídeo aqui Que eu botei pra você Nem sei, gente Eu tô gravando direto aí De repente foi ontem pra vocês Mas... Fui na casa da minha avó E aí, gente Não fiz o chazinho Até lembrei ontem e ontem quando cheguei Mas esqueci Aí agora eu tô fazendo chazinho ali, ó De... É... Gengibre com alho Aí eu ia botar limão Mas tô sem limão Aí, ó Coloquei a louça ali pra lavar E vou lavar daqui a pouco E eu já limpei a bancada, gente Pra ver se eu consigo vencer E, né Hoje a louça Mas hoje eu venço Uma graça de Deus Ainda mais que amanhã cedo, gente Eu tenho que sair Gente, tô resolvendo tanta coisa Mas tanta coisa E por isso que não tem vídeo Pra vocês na segunda-feira O vídeo já estava, gente No... Num celular Só que não tive tempo Pra poder gravar, né Mas é isso Agora eu vou jantar Que Deus abençoe a sua vida Que nunca falte Pôr uns cada dia Nem na minha mesa Nem na sua Em nome de Jesus, tá, gente? Fique na santa parte do Senhor E tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau